Oi rapaziada começando o vídeo novo para vocês certo mano GTA 5 vida real então mano já deixa o like aí sim se inscreve aí família ativou o sininho novo tá recebendo a notificação aqui no canal demorou meus mano me segue no Instagram tá na descrição na tela e deixa o comentário família que é muito importante tô deixando coraçãozinho todos os comentários mano é o seguinte rapaziada que ganha aquele dinheiro fácil simples na descrição o link da Kawaii certo mano é só você tá baixando pra tá vendo aquela moeda e comprando os amigos tá ganhando dinheiro a mais com o dinheiro rapaz vai tá podendo colocar diamantes no Free Fire é mano comprar VIP em alguma cidade comer um lanche abastecer o carro a moto fazer um pixar sua conta o que você quiser certo o dinheiro é seu mano então baixe o rapaz tá ganhando aquela moeda eu vou tá mandando só aqui para as pessoas que baixou foi o Renan XT o Lucas Gabriel Gomes 643 menor LTG 69 o Emerson 887 as vezes que foi as pessoas que usou usou o código rapaz então é marcha que a gente só viu só baixar que aparece aqui pra família é o seguinte mano nossa quase deu um acidente ali família live a partir das 8 horas lá na trovo link tá na descrição também certo mano parei aqui a áudio aqui mano para a gente meter marchando ali no interior rapidão família não é tarde de audião hein parei aqui na pista para começar começar o vídeo com vocês mano vou tá encostando ali rapidão no interior vou tá vendo a peça aqui para a moto toca mano e é marcha que o áudio é um anda hein toma baixa que bagulho vem acordando todo mundo ninguém entende nada aos pipocos Ave Maria família que é linda em mano e anda bem rapaz mano 220 mesmo baixo bagulho anda mano você é louco família acelerar aqui na rodovia que é tão aberto fio ó os pipocos e os pipocos e os pipocos que é chave o povo não entende nada família ver nós maloca dentro do carro novinho ave conversível áudio na página olha pipocão a ver mano posterior né vai rápido em rapa o dedo mano você é louco é tão aberto fio conversível bagulho chama a atenção de qualquer um chegando aqui chama né bem rápido família você é louco áudio aqui vai voando ó mas é isso família não tá gostando aqui rapidão vou tá vendo a peça e já o outro visão com vocês ó o louco mano é marcha rapaziada segura o áudio foi o áudio tapas pistas marcha a família mano tô aqui na oficina já parça todo mundo neurose rapaziada fui lá mano lá na cidadezinha lá que eu liguei ontem mano eu perguntei mas tem os ferro da tiger da carenagem o cara falou tem rapaziada cheguei lá mano cara falou que não tinha mano liguei no telefone perguntei ele passou preso passou tudo cheguei lá não tinha os ferro pô mano foi lá o café nós palhaço família é foda né mano é sempre bom colocar os ferro família que mano deus me livre aí nós tom um capote nós cai rapaz é louco né acaba com a taigona então sempre vão proteger as carenagem e família é o seguinte falei que hoje já saiu o vídeo da ml do ds lá que eu caí ontem ela tá guardadinha ali eu pedi as peças depois vou gravar um outro visão para vocês para mostrar como ficou deu uma zoadinha rápido mas mano tá suave dessa parceiro mano não levou para o coração o bagulho acontece mas é isso família depois vou mostrar ml para vocês mano e rapaziada 1.200 já montei ela toda coloquei os felps lá em casa pegar os bauletos para mim tá colocando nela que eu preciso levar ela lá na concessionária do ds mano para quem se interessar na 1.200 se quiser adquirir ela comprar mano vai tá lá na concessionária demorou mano então a 1.200 está à venda vou tá mandando uma chanela família como eu falei eu tô com a tiger tô com muita moto rapaz não tem como ficar com esse tanto de moto certo então infelizmente ela vai embora e é marcha vamos aproveitar um pouquinho o taigão família agora vou ir lá no lava rápido deixa as motos aí os meninos tá ali dentro trabalhando vou ter que dar um pulo lá no lava rápido não vou de moto rapaziada deixa eu fechar a capota aqui da áudio que tá ligado lá vou fechar aqui rapidão vou tá colocando ela até ali na grama na sombra e ó marcha só tá colocando ela aqui na sombra vou de moto família que eu tenho que ir lá no lava rápido lá agora ver como que os meninos tá trampando lá deixar a bichona jogar aqui na sombra aqui ó deixei um pouco pra lá senão não desço né aqui ó marcha o chão ficou mano olha isso jogada fio é na grama mano que carro lindo né família mano linda demais você é louco chutei o balde aqui mas é isso vamos lá do taigão lá do lado rápido rapidão dá uma atenção ver como que os moleque tá trampando mano já é quatro horas da tarde rapa tá começando o pico mano pelo jeito tava lotado de carro que o menino mandou lá pra mim mas é isso que tá com a marcha ó o taigão venciando é louco que é nada demais rapa mas é isso vamos tá colocando a lavar rápido e eu já vou utilizar um com vocês certo vamos ver o que tá pegando lá se os caras tá trabalhando certinho coloquei dois meninos novos lá mano tá ligado tô dando atenção pros moleque não deixa eles lá sozinho também às vezes o tico vai lá às vezes eu venho aqui também um pouquinho mas hoje o dia tá meio corrido rapa mas é isso vamos tá encostando aqui lava rápido e eu já volto com vocês certo mas rapaziada deixa eu fechar o baú aqui da tiger aproveitei passei aqui no dólar aqui mano peguei uns baratos lá pra casa pra oficina e rapaziada mano vamos tá metendo marcha agora lá na oficina lava rápido nós já encerrou hoje já mandei os meninos embora lavou bastante carro fez uma moeda da hora graças a deus tá dando certo rapa e é macho vamos tacar macho no taigão família toma ave maria mano aqui é canhão demais toma mano puro controle a ave nossa mano que isso aqui blitz puta família olha o mano do céu os caras já apoia spin no poste foi deve ser que vou entrar aqui no poste para nós ver certinho olha lá a família mano cara moeu a spin zona no poste olha isso chegou nem socorro ainda mano é fora família apesar de ser polícia parça hora que ninguém disse ferida aí mano tá ligado é osso mas a certeza tá correndo atrás de alguém chapou no poste cara meteu o pão ali ó chegou nem sopor nem nada de ter acabado de acontecer que eu passei ali não tinha nada também rapa mano é foda em nossa senhora logo no poste que acabou com a frente da espinha você tá doido meus parceiros comenta aí rapaz será que o cara tava correndo atrás de alguém será que o cara foi braço ali mesmo para fazer a curva foi do poste mano vai saber várias possibilidade ali mano é foda em nossa senhora saiu até o capu da bicha colocar o taigão aqui mano jogá-lo aqui no mato também junto com a áudio manda atenção nesses dois juntos rapa ave maria mano é um chute não chutou balde não estou logo a lagoa mano a 1.200 ali também ave maria mas é isso família vou mano falar para o tico também fechar que já tá quase escurecendo mano já são seis horas falar para o tico também fechar a oficina aqui vou ajudar ele dar uma geral dar uma limpada e mano já o voto de usão certo mano cê tá doido rapaziada mano aquela espinha lá o bagulho foi feio hein nossa senhora agora eu vou ficar com isso aí na mente mas calma aí rapaziada não vou entrar aqui no aridente porque ele tá ali eu quero deixar isso para outro vídeo outra de senso então acompanha rapaz vou te chamar o tico para não estar fechando a oficina pera aí boa minha família mano peguei a gopro aqui de novo para gravar para vocês já tá de noite eu tinha esquecido de finalizar esse vídeozão mano já são 11 e meia da noite rapaz e depois daquilo acontecido lá que eu gravei a spin que tinha batido no poste que mano passou lá a spin que tava enfiada no poste rapaz mano você é louco o bagulho é foda em depois disso a gente foi lá para a oficina o tico fechou e mano e lá eu tinha esquecido de gravar para vocês então peguei a gopro aqui de noite agora vou estar encostando numa balada ali que tá tendo ali de boy rapaz passei aqui no posto só abastecer a áudio eu vou ficar bichona em para disparar tudo na atenção ave maria mano vai tendo daquele modelinho eu vou gravar um pedacinho para vocês vamos aí que eu montar aqui na bichona mandei encher o tanque mas mano tem que dar aquele modelo né rapa vou apertar aqui para abrir a capota e é macho toma o avião o céu como tá cê doido e aí família vocês gostou mandar o jonah nós tava com a bm lá mas deu aqueles problemas não deu para a gente ficar com ela mas aí aqui é nave também rapaz áudio tá ligado todo mundo olha olha lá você tá doido não tá gostando na baladinha ele que tá tendo em vamos passar na frente ver como tá e é macho nos mano mano fora de carro é isso família trânsito eu não tenho paciência de moto já pega bom já pega cortando tudo filmam tá ligado rapidão aí ao pejozão que lá o pejozão é relíquia hein aí ó tem uma lombadinha aqui vamos suave é macho lá daqui na frente mas é isso família vamos tá gostando aí na baladinha passar de lado na lombada se não tá ligado e aí e aí vai dar uma pegada se achar para ele baixo na aquele modelo vamos tá gostando aqui na baladinha já estamos chegando e família eu vou tá fazendo o seguinte mano vou tá finalizando o vídeo não por aqui espero que vocês tenham gostado nossos gol pronto dando as bugadas louca vou tá finalizando por aqui só vocês tenham gostado se gostou deixa o like se inscreve ative o sininho e comenta lá rapaziada espinzona que bateu no poste Ave Maria e é macho fica com Deus até o próximo vídeo não esquece mano de baixar o correto tá dando aquela moeda me seguir no Instagram compartilhar esse vídeo rapaziada deixar o comentário o like e a marcha Live a partir das oito na trova em tamo junto forte abraço que com Deus a tomada de visão e família e aí e aí E aí